A Juliana Quignanati está perguntando o seguinte, problemas com amigos e familiares, devemos, entre aspas, engolir as ofensas indiretas para não brigar ou impor limites e perder a relação? Nós temos uma outra versão. Você deu duas versões do que fazer, mas nós vamos te dar uma outra versão. Que tal sair do vitimismo e acreditar que foi você que criou aquelas ofensas, foi você que criou aquelas humilhações? Que foi você, pela tua vibração de baixa autoestima, de dependência emocional, que criou aquelas pessoas para te lembrar do que você está criando? Esta é a versão que funciona. As outras ou criam mais experiências que você não quer viver, ou elas são completamente paliativas, que elas tiram essas pessoas da sua vida. pelas brigas, pelos gritos, pelas situações desconfortáveis, você tira as pessoas da tua vida. Mas se você continua vibrando essas frequências, você vai atrair outras pessoas que vão te dar a mesma carga frequencial. Ou seja, você vai tirar uma pessoa que tenta humilhar você para colocar outra no lugar daqui a pouco. Por que esta pessoa grita comigo? Por que esta pessoa me trata dessa forma? Você está se comportando como a vítima dessas pessoas, mas você não é. Essas pessoas são colegas de encarnação. São amigos que estão ao seu lado para te mostrar o teu reflexo. Elas não estão mostrando o reflexo de ninguém mais a não ser o teu. Quando você conversa com uma pessoa, ela mostra quem você é. E quando você, dentro desta mesma conversa, está ali falando com aquela pessoa, você está mostrando aquilo que ela é. Você não consegue falar algo para alguém que aquela pessoa não tenha permitido antes. Por exemplo, você pode ter um colega de trabalho que tem o mesmo papel na empresa que você. E aí ele vem e mexe nas suas coisas e você diz Ei, você não tem esse direito. Você não tem o direito de mexer nas minhas coisas. E você fica nervosa e você levanta a sua voz. Mas vamos supor que não seja esse colega que seja um diretor da empresa. Um que você não vê muito, mas que você sabe que ocupa um cargo muito importante na empresa onde você trabalha. E aí ele chega e mexe na tua mesa de trabalho. Você pode até não gostar, mas dificilmente você vai olhar para ele e dizer Ei, você não tem o direito de mexer na minha mesa. Porque você não consegue fazer isso. Você pode pensar o quanto você quiser, mas você não vai conseguir. Por quê? Não é que ele manda em você e por isso você tem que ficar quieta. Esta é a visão humana para transmitir o que acontece nas frequências. Mas o que acontece realmente é que aquela pessoa está em uma frequência aonde você, na verdade, sabe que ela pode mexer aonde ela quiser. E é por isso que você fica calada ao invés de dizer alguma coisa. Então, quando essas pessoas dizem alguma coisa, é porque você está dando permissão para elas dizerem isso. Então, o que você deve fazer? Você deve amar essas pessoas. Quanto mais você ama as pessoas, quanto mais você envia luz para as pessoas, quanto mais você para de querer ter razão, mais você consegue fluir na tua vida. Muitas vezes você pode entrar em discussões que você já sabe onde vai dar e mesmo assim você entra. Você sabe que aquela pessoa não vai te escutar, não vai te dar razão e mesmo assim você continua a defender as suas teses. São elas realmente? Ou é você que até agora não conseguiu aprender que você é quem cria todas as tuas relações. Todas. Sejam elas familiares, sentimentais, sejam elas sociais. As tuas relações são criadas por você. Você deve se amar. se amar não é brigar com as pessoas e dizer eu sou importante. Você não percebe que eu sou importante. Você não percebe que eu sou uma pessoa maravilhosa. Você não percebe. Isso não é se amar. Isso é defender uma tese. Se amar é você olhar para as pessoas e ver que elas estão fazendo o melhor que elas podem. É olhar para as pessoas e ver que elas são companheiros de encarnação. Elas estão fazendo tudo isso por mim. Elas estão me mostrando que eu preciso me amar mais. Elas estão me mostrando que eu estou sendo que eu estou sendo inconsciente. Cada vez que eu entro em uma discussão eu fico inconsciente. eu paro de ter a minha capacidade natural de amar. Elas estão me mostrando que eu estou sendo sempre a vítima da minha história. Elas estão fazendo o melhor que elas podem para me ajudar. Eu sou tão grata por isso. Isto é se amar. É você permitir que a sua vida flua. Mas de uma maneira amorosa. Não é provando nada a ninguém. Não é querendo mudar as pessoas. Não é querendo brigar para saber quem é que tem razão. Mas é observar. Estar consciente. Estar consciente do que vale ou não a pena falar. Estar consciente de que aquela pessoa não quer escutar isso. Então por que que eu vou falar? Estar consciente que muitas vezes você fala a tua opinião sem ninguém perguntar. Estar consciente de que você não veio aqui para salvar ninguém. Você veio para viver a sua vida da melhor maneira possível. E ao brilhar cada vez mais a tua luz você mostra a luz para as outras pessoas. É isso que você veio fazer. Então ame a si mesma. Ame as pessoas. E esteja consciente. Assim você vai começar a vibrar frequências diferentes. e naturalmente os resultados que você terá serão diferentes. Próxima pergunta. A próxima pergunta é da Daniele. Daniele. Simplesmente Daniele. Como ter continuidade e entusiasmos nas coisas eu começo a fazer uma coisa e em pouco tempo perco o interesse ou a motivação para tal. Então hoje em todos os os meios que vocês associam informação dizem uma coisa dizem que é preciso ter objetivos é preciso chegar a metas é preciso concluir. Porém o que não ensinam o que não mostram é que a maioria dos projetos que vocês fazem eles não chegam a ser concluídos. Por que eles não chegam a ser concluídos? Porque muitas vezes aquele projeto aquela ideia aquele objetivo é apenas um traçado em um mapa. Ele te mostra o esboço do caminho mas quando você realmente começa a caminhar às vezes você decide mudar de caminho porque aquele caminho não te interessa. É como quando por exemplo uma pessoa entra em uma faculdade e aquela faculdade que ela achava tão interessante quando ela começa a ler os livros quando ela começa a escutar os professores quando ela começa a realmente estudar ela fala não me encaixo este não é o meu caminho e aí ela começa a procurar outro assim é na vida você não se deve você não deve se oprimir dizendo eu preciso concluir as coisas que eu começo isto é uma opressão isto é uma violência com você mesma mas existe um outro lado que é o lado de que às vezes você pode não concluir coisas que são importantes para você e aí a história já é outra quando você não conclui algo que é importante para você não é uma meta hipotética é por exemplo você tinha que encontrar um amigo e esse amigo ia fazer um favor para você ele ia de repente te ajudar a fazer algo a ler um documento para você que você não entende muito bem ele iria te ajudar de alguma forma e de repente por uma sincronicidade do universo você não consegue ir até esse amigo e aí você tenta marcar com ele várias vezes depois e mesmo assim você não consegue você diz mas eu queria mas é que aconteceram tantas coisas que eu não consegui mais ir até esse amigo para que ele me ajudasse isso é importante para mim é lógico que eu quero mas então por que que você não está criando a oportunidade de falar com essa pessoa muitas vezes vocês estão se auto sabotando vocês estão vendo coisas acontecerem nas próprias vidas que não permite você chegar até lá até que você desiste isso é auto sabotagem e quando você começa a se auto sabotar é porque tem uma crença limitante no meio então isto é maravilhoso quando você perde o interesse de tanto tentar você perde o interesse é um momento maravilhoso porque está te mostrando que existe uma crença ali ela é muito precisa existe uma crença que quer que você continue daquele jeito existe uma crença que quer que você continue na escassez ou que você continue com aquele problema ou que você não obtenha aquele resultado existe uma crença ali e quando você sabe que existe uma crença se você olhar mais um pouco você vai ver que aquilo já se repetiu antes cenários diferentes mas com sentimentos iguais e ali você pode fazer exercícios de roupa no pono você pode fazer afirmações diante do espelho mas ali você tem uma informação muito importante sobre você mesmo então é preciso avaliar fiz esse caminho para ver outras coisas e escolher outros objetivos fiz esse caminho mas tantas coisas aconteceram que eu não consegui concluir e tudo isso era muito importante para mim mas mesmo assim eu não consegui concluir então existe uma autossabotagem então existe uma crença limitante olhe com cuidado vocês muitas vezes olham a própria vida de uma maneira muito simples muito superficial você tem que ir a fundo para se conhecer quando você quer conhecer uma pessoa o que você faz você conversa com ela sobre o tempo ou você olha nos olhos dela e pergunta como você está eu quero saber de você como você está você tem algum problema eu posso te ajudar em alguma coisa quando você quer realmente ajudar alguém quer realmente conhecer alguém quer realmente participar da vida de alguém as tuas conversas não são mais na superfície como será que vai chover será que esse verão realmente vai ser muito quente como estão falando ou será que é algo muito mais profundo então vá muito mais profundo mas conversas internas você e você por que isso está acontecendo qual é a crença quando foi que isso aconteceu comigo isso já me aconteceu eu já passei por momentos aonde eu desisti de coisa de outra coisa que era extremamente importante converse e converse com você anote se for preciso mas queira se conhecer não deixe que um momento tão importante quanto esse passe despercebido e por consequência se reapresente na tua vida porque aquilo que você não consegue dissolver vai ter que ser materializado de novo porque você continua emanando a mesma frequência para que algo mude na sua vida você precisa mudar